Os moradores lá do Conjunto Santo Eduardo, eles procuraram aqui a nossa equipe de reportagem para fazer um apelo por poda, que é cortar os galhos das árvores. Eles alegam que existem oito árvores nesse local que estão necessitando urgente do serviço, porque eles estão temendo que nesses dias chuvosos ocorra algum incidente. Que coisa, né? Vamos fazer o seguinte, o WT foi até lá para mostrar de perto aí o desespero dos moradores e essa provocação que os moradores estão fazendo antes que uma árvore dessa possa cair e causar uma tragédia. WT. Nós estamos na rua Luiz Alberto Barreiros, aqui no Conjunto Santo Eduardo, no Poço. A reclamação da comunidade é com a falta de poda dessas árvores. A gente já observa que alguns galhos estão batendo na rede elétrica, por isso a população está muito preocupada e a gente vai aproveitar para conversar agora com a dona Ana. Dona Ana, há quanto tempo não tem poda por aqui? Há mais de um ano. Meu filho já foi lá na prefeitura há um ano atrás. Percorreu todas as pessoas que podiam resolver e até agora nada. Ele agora foi outra vez e nada. E nesse período chuvoso vocês se preocupam mais, não é? Ela pode cair, pode atingir um fio elétrico, um telefônico e a gente vai ficar prejudicado, né? E são muitas árvores, não é, dona Ana? São umas oito, né? Oito, umas oito árvores. E há muitos anos, quando o vizinho pagava para podar, aí a gente tinha poda. Mas agora, pela prefeitura não, nunca vieram aqui. Então, durante todo esse tempo, os moradores sempre pagaram por esse serviço? Sempre pagaram. O vizinho ali da terceira casa sempre pagou, não foi? Pronto. O último contato que a senhora fez com o órgão responsável foi quando? Um ano atrás. Meu filho foi lá e deram uma telefona para um setor, telefona para outro e até agora nada. Até agora nada de resposta, solução? Nada, nada. E a gente está aqui preocupada, porque a chuva vai aumentar e a gente pode ser prejudicado, cair em cima de um carro, né? Tanto protocolo, né, dona Ana? Não é uma coisa tão fácil, né? Porque se eu tivesse uma serra elétrica, eu já tinha mandado fazer isso. Já teria resolvido rapidamente, né? Com certeza, com certeza. E o apelo é para a prefeitura, vir aqui e podar. Muito obrigado, viu, dona Ana, pelas informações. Portanto, esse é o apelo dos moradores aqui do Conjunto Santo Eduardo. O pedido é simples, é apenas fazer a poda dessas árvores. A gente entende toda essa preocupação dos moradores, período chuvoso, pode acontecer um problema a qualquer momento e a comunidade não quer que nenhum imprevisto aconteça e ninguém fique ferido, porque de repente pode ter até um curto circuito, uma vez que os galhos estão batendo, nos fios que fazem parte da rede elétrica. Do Poço, William Chavares. Muito bem, WT. Pois é, eu concordo com a dona Ana, né? Quer dizer, hoje, além do risco e não é obrigação, né? Alguns moradores não esperam, porque demora bastante, vezes mesmo contratam alguém, se reúne ali e paga alguém para que faça essa poda. Mas é um risco grande, porque os galhos já estão batendo em fios de alta tensão e muitas vezes as pessoas que cortam ali as árvores não cortam realmente com a precisão do conhecimento, então pode fazer com que a árvore penda somente para um lado e no próximo vento ou chuva que tiver, ela pode cair. É obrigação do Poder Público, é por isso que eles estão fazendo todos os trâmites como tem que ser. Liga o protocolo, anota, vai lá e tal, tal, tal. Eu entendo que a demanda é muito grande para o efetivo, que é insuficiente, mas tem casos que são importantes serem feitos, gente. Fazer uma ação mesmo, passar o dia inteiro passando pelas ruas e podando as árvores para evitar que elas consigam causar problemas seríssimos e até tragédias, como nós já vimos em outras circunstâncias, não é? Está feito o apelo, vamos torcer então que a Secretaria possa resolver o problema, tá? Então, vamos lá.